O campeão é o campeão mesmo, de verdade Cadê o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o campeão é o melhor Regulamento, regulamento, regulamento O campeão é o melhor, se for o melhor não sei Mas é o campeão É o campeão, é o goleiro Mas é, regulamento, regulamento É aqui o teu troféu Vem, vem, você tem O cabelo tá ali em cima, Guadalupe É, o artilheiro, o anil, esse senhor Foi o nosso amigo, gente boa O famoso boneco, né O que, gente? Arquireiro, boneco É, o artilheiro, o boneco, é do raro Tira o cap, tira o cap, tira o cap O troféu de vice-campeão Que é o capitão? 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 Foi viu! A gente vai olhar na turma pra ser capitão dele A gente vai olhar na turma Ei! A gente vai olhar na turma Associação Pega pela fita 1, 2, 3 2, 3, 3 Campeão, 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 campeão. Campeão, 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 campeão.